Música Guarda, boa noite! Boa noite, comandante! Ação! Em defesa da pátria, Brasil! Muito obrigado pela excelente recepção nesta última guarda e o cumprimento da Guarda de Sol de São Paulo. Obrigado, comandante. Obrigado, comandante. Tenente para o Leofilipe, comandante do terceiro grupo. Obrigado, comandante! Aplausos 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 Boa noite, senhor general! E eles que venham? Por aqui não é não! Terceiro grupo de destrinharia de campanha do povo do estado, regimento malé. Divisão encoraçada. E servo nesta data, com a sensação do dever cumprido, uma das missões mais dinâmicas e desafiadoras que recebi em minha vida profissional. E, para sediar este evento, indiquei o quartel onde repouso, exatamente a minha retaguarda, o gesto mortais do Marechal Emílio Malé, um dos patronos do Exército de Caxias. Uma honra para mim e, com certeza, para todos nós. Nosso muito obrigado a todos por tudo. Aço em defesa da pátria, Brasil. Toda a sua competência profissional, determinação. Assumo as qualidades de líder do Jair Redes. Somam-se muitos outros atributos. Entrego o comando da 3ª Divisão de Exército. Divisão encoraçada ao senhor general de divisão, Sérgio Luiz Trás. Assumo o comando da 3ª Divisão de Exército. Divisão encoraçada. Divisão encoraçada ao senhor general de divisão, Sérgio Luiz Trás. A Guarda Histórica do Regimento Malé, muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Boa noite! Boa noite, senhor Jairão! Top Rei de Defesa da Pátria, Brasil! Obrigado a todos os senhores e senhoras por tudo. Muito obrigado. 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 Obrigado.